Salve aí galera, empresa está fácil. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês um esqueminha que eu uso com micro-relê para quando for fazer instalação de acionamento de módulo de vidro nos carros e não tiver um pulso negativo específico. Se você quiser transformar o pulso de trava elétrica, que é positivo, ou de seta em negativo para armar o módulo, usei esse micro-relê. Vou mostrar aqui como eu fiz o esqueminha aqui. Uni esses dois aqui, que seria o 85 e o 30. Uni os dois, liguei o negativo direto. O outro pino aqui, que seria o 86, liguei lá o pulso de trava, que é 12 volts positivo. E quando o 12 volts da trava atracar com o negativo aqui, vai sair negativo direto já para o fio de acionamento do módulo. Aí não fica mandando o pulso positivo para ele armar no retorno de sinal, como eu já fiz um vídeo aqui que o pessoal me perguntou. Então, se você quiser colocar o pulso negativo, basta transformar ele, pulso da trava ou de seta, desse pino, une o 30 com o 85, liga no negativo. Quando atracar o relézinho, vai sair negativo direto para o módulo aí, beleza? É isso aí, galera. Videozinho rápido aí, só para compartilhar com vocês. Atracou o relézinho, aciona o módulo, já sobe os vidros. Beleza? Se o vídeo foi útil, curte aí para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificação de um novo. Se ainda assim tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde aí para vocês. Valeu! E aí 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 Obrigado.